Olá pessoal, boa tarde! Vamos agora para mais questões, né? Dessa vez da Lei nº 1315 para a GCM de Cidade Ocidental. Já tenho aqui a parte do material disponível à venda, tá? Para vocês. Nessa semana eu atualizo o material aqui e coloco à venda para vocês. Quem não comprou ainda, adquire já através deste WhatsApp e aumente suas chances consideravelmente em aprovação no concurso. Beleza? Vamos lá para as questões de hoje. 1. Os órgãos da Prefeitura Municipal da Cidade Ocidental, diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo, estão classificados em exceto. Letra A. Órgãos de suporte imediato ao prefeito são aqueles que têm a responsabilidade de prestar assistência e assustadoramento direto e imediato ao chefe do Poder Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições e responsabilidades, em especial nos assuntos relacionados com a direção, coordenação, controle e avaliação das ações do governo. 2. Órgãos de gestão estratégica. São aqueles que têm a responsabilidade de assistir ao chefe do Executivo Municipal, no planejamento, monitoramento e avaliação das decisões estratégicas e atividades que demandam a execução do plano de governo e o cumprimento de suas atribuições institucionais. 3. Órgão de gestão intermediária tem a seu cargo a responsabilidade de planejar, executar e avaliar a formulação de planos, programas, projetos e serviços prestados pelo Poder Público Municipal que visem o cumprimento de sua missão institucional, a resolução dos problemas e necessidades da população e o aproveitamento das potencialidades e oportunidades de desenvolvimento integral do município. Marque V, verdadeiro, F, falso. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. B. Verdadeiro, verdadeiro, falso. C. Falso, verdadeiro, verdadeiro. D. Falso, falso, verdadeiro. Letra E. Falso, verdadeiro e falso. Todo mundo já marcou o gabarito A, B, C, D, O, letra E. Marcou a letra B, acertou, tá? Verdadeiro, verdadeiro e o último aqui é falso. Por que é falso? Só porque foram invertidos nas definições, tá? De órgãos de gestão intermediária e de órgãos de gestão finalística, tá? Então vocês pausam o vídeo aí, relê, né? O item aí, confere e vamos lá para a próxima questão do dia. O modelo de gestão por resultados da administração pública municipal, com foco na padronização, modernização e desburocratização dos seus atos, procedimentos de serviços através da gestão por projetos, baseado em resultados como matriz de governo. Certo ou errado? Questão 2, gabarito, está correto. Vamos ao artigo 3º da lei. Fala que o modelo de gestão por resultados da administração pública municipal, com foco na padronização, na modernização e desburocratização dos seus atos, procedimentos e serviços através da gestão de projetos, baseado em resultados como matriz de governo. Terceira questão. A gestão por resultados tem como objetivo associar sistematicamente as ações dos órgãos e empresas privadas ao cumprimento de metas e resultados voltados ao interesse do cidadão. Terceira questão. A gestão por resultados tem como objetivo associar sistematicamente as ações dos órgãos e empresas privadas ao cumprimento de metas e resultados voltados ao interesse do cidadão. Certo ou errado? A gestão por resultados tem como objetivo associar sistematicamente as ações dos órgãos e entidades públicas ao cumprimento de metas e resultados voltados ao interesse do cidadão. Beleza, pessoal? Gabarito aí, incorreto. Última do dia. Vamos lá. A definição de objetivos e metas, a criação de indicadores e alcance resultados devem, exceto. Letra A. Valorizar a contribuição de cada órgão ou entidade para a efetividade das ações de interesse público por meio do seu desempenho. B. Envolver os dirigentes e os servidores em um projeto comum de eficiência e eficácia organizacional, atribuindo-lhes o mérito devido pela otimização dos recursos públicos. C. Promover o trabalho em equipe e a organização por programas e ações. D. Priorizar a melhoria da qualidade e do atendimento dos serviços públicos. Com redução de receitas, otimização da aplicação dos recursos e cumprimento de prazos para entrega de obras e serviços. Certo? Eita. Qual gabarito está errado? Letra A, B, C ou letra D? E eu marcou o gabarito da quarta e última questão de hoje na letra D. Acertou. Um detalhezinho deixou a caixa errada, tá? Então preste atenção na leitura. Priorizar a melhoria da qualidade e do atendimento dos serviços públicos. Aumentando o aumento de receitas, otimização da aplicação dos recursos e cumprimento dos prazos para entrega de obras e serviços. Então, um dos casos aqui é o aumento de receita, tá? Não diminuição da receita. Tranquilo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço a todo mundo, né? Que Deus abençoe vocês aí nos estudos. Fiquei tudo certo e até o próximo vídeo. E se Deus abençoe, tchau!